Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? E no vídeo de hoje nós temos uma queridona reincidente aqui no canal. Eu só sei disso, estou super ansioso pra saber quem é essa queridona que está de volta. Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir também, é só enviar no e-mail rafabartoski.com, beleza? Tá curioso pra saber quem é? Se bem que você já viu na capa do vídeo, né? Mas enfim, quero falar agora com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafabartoski. Seja super bem-vinda ao meu canal. Aproveita e somente se inscreve e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que é da minha queridona. Já deixa o like bem no início. Oi, oi, gente. Voltei. Oi, oi, queridona. Você é o último vídeo, sabe, né, do Rafabartoski. Ahn. Que eu fiz a minha raiz, que não deu muito bom, mas estou aqui. Caiu de novo. Pausa. Queridona, primeiro, você tá linda. Seu cabelo tá lindo. Porque da última vez ele não ficou tão lindo assim. Por quê? Porque você não tinha raiz. Lembra? Quem assistiu esse vídeo, você lembra? Que ela não tinha raiz, mas ela tinha visto raiz e quis fazer raiz. Aí deu uma coisa lá. Agora eu tô vendo que você tem raiz. Então, ó, se você não viu esse vídeo, se prepara hoje, às 18 horas, que vai ter um reposto desse primeiro vídeo dela que eu reagi. Tá bom? Bom, bora continuar aqui pra ver o que ela vai falar dessa vez. Porque pelo menos ela tem uma raizinha agora pra mexer. Mas tá bonito o seu cabelo, queridona. Tá bonito. Eu não mexeria. Continuando aqui. Vendo, Rafa. Ahn. E vou descolorir de novo. Não precisava, queridona. E dessa vez vamos torcer. Dessa vez vai dar bom, vai dar certo. Vai dar bom? Vamos lá, por o que interessa, vamos mostrar os... Os produtos. Gente, aqui no Rio tá um calor aberto. Tá calor aí? Mas vamos lá. Queridona, tá bonito com essa raiz. Usa esse pó aqui, gente, que é do babado, hein? Essa água aqui. Trinta, Rafa. E essa tinta aqui, ó. Da água fora. Qual que é o número? Gente, não reparem minha mão aqui. Tá cap... Uma sem, uma com. Mas é sobre... Gente, ela não tá linda com esse cabelo. Eu vou fazer a parte de trás. Né? Sozinha. Aqui o corte tá bonito agora. E quando eu for fazer a parte da frente, eu mostro aqui pra vocês. Eu volto pra mostrar a parábola. Pronto, gente. Voltei. Voltou. E passei aqui, ó. Já passou? Essa bagaça, essa budela. Que coisa rápida. Gente, eu vou fazer sozinha aqui e tem que olhar ali dentro. Mas, queridona... Ai. Meu Deus, eu esqueci. Enfim, vamos começar a passar aqui na frente. Tá, pausa. Eu esqueci que essa queridona, ela é afobada, como dizia meu avô e minha avó. Meus falecidos. Gente, minha avó me amava tanto. Minha avó me adorava tanto. Ai, eu queria que minha avó tivesse vídeo pra me ver hoje em dia. Ai, mas eu sei que você vai me vendo de algum lugar, vó. Minha avó me adorava, gente. Vocês não tem noção. É... Queridona, você é afobada. O problema, gente, de se fazer uma raiz é o quê? É a emenda onde já está loiro. Vocês estão vendo que o cabelo dela está praticamente igualado, loiro. Está oxidado, sim, mas está bonito. E esse preto na raiz também está bonito. Ou seja, não precisava mexer. Mas dá sim pra fazer essa raiz. Ela está no tamanho certo de se fazer raiz. Perfeito esse tamanho. Mas tem que fazer milimetricamente pra ficar bem certinho a raizinha por último e não pegar na emenda. E ali atrás eu vi ela já fazendo assim, ó. Tum, toque, 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 toque. Meu Deus do céu. Não quero corte químico esse ano nesse canal. Não quero. Vocês querem? Quero! Eu sei que vocês querem, né? Vocês torcem pro corte químico que eu sei. Continuando aqui. Gente, nem raça. O que que foi? Manda pro Rafa. Manda pro Rafa. Rafa. Sobrancelha linda. Dessa vez vai dar certo. Vai dar certo, queridona. Pelo menos eu acho. Vai dar certo, porque você já tomou juízo, não tomou? Vamos ver. Então vamos conversar, porque não pode botar música agora nessa abertura. É, não pode pôr música, queridona. Vamos conversar. Vamos falar, Rafa. Conversa comigo. Você é um gato. Sou? O que você acha? Um gato. Ai, meu Deus. Ó, pelo menos. Gente, eu morro de medo aqui, ó. Que é aqui se pegar. Exatamente. Tá com medo agora, tá vendo? Corte químico na hora, véi. Ó, eu tenho aqui esses cabelinhos aqui. Hã. Tem que passar, né? Se cair... É um quebradinho, né, queridona? Ó, mas ela tá tomando mais cuidado agora. Vem, que vai vindo. Só que, ó, queridona. Vai vir nada, que dessa vez, Rafa, eu tenho certeza, assim... Tem certeza? Que vai. Você promete? Eu pelo menos, eu acho que vai. Ó, outro segredo... Se cair, minha filha... Você já colocou sujeirinha aqui, ó. Ah. Nossa, foi pro outro lado já. Ai, tá queimando, gente. Tá queimando já? Colocar... Oh, meu Deus. Bastante produto, gente. Mas... Você não pode deixar... Olha como tá bonito o cabelo, tem a cor, gente. Ficar com pouco produto, não, porque... Se não... Não abre direito. Fica um smofo. Vai ficar tudo falhado. Não havia passado. Você tem que tacar ali mesmo o podruto. É, prodruto. Basta ali o podruto em tudo. Mas olha esse corte dela. Não sei se é corte ou tá quebrado, mas tá bonito. Hoje vai ficar várias falhas do espalhamento. Dá uma espalhação. Vai ficar bem... Bota bem. Vou finalizar. Ó, parece. E daqui uma hora... 30, 40 minutos eu volto pra gente ver como ficou. Se tiver que passar, mas vai ter que passar até... Tá bom. Aqui já pegou. Não pode. Tira. Olha só. Ai, sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo. Lava essa partinha aqui, meu. Essa deve ficar uma molhação. Lava, 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 lava. Ai, deixa eu tirar, gente. Sangue de Cristo tem poder, Senhor. Nossa. Olha só a primeira descoloração, gente. Olha aqui, ó. Como é que ficou o pó. Clareou pouco, hein? Não vou nem falar. Qual foi o pó mesmo que você usou? Que diabo é isso? Tô até com medo. Passar de novo e volto aqui. Clareou pouco, não é, gente? Porque ficou um laranja marrom. Marrom, marrom. Escuro, né? Não ficou aquele laranja reluzente que normalmente fica. E ela usou 30, hein? Eu achei que clareou pouco esse pó, hein? Continuando aqui. Vamos ver. Você vai fazer outra vez, né? Outra vez. Ai, meu Deus. Tem que secar o cabelo, hein? Secou? Gente, já tá... Aplicou? Tá um pouco danificamento. É, agora eu tô vendo aqui, querido. E a luz tá um pouco mudando o que? Tá escurecendo, né? Tá escurecendo? E essa luz rosa atrás de você, ó? Segurar na mão do pai. Cheirinho de challenge. Meu pai. E o cabelo junto. Ó, agora tá indo. Aquela manchinha do bagulho doido. Que manchinha? E não vou descoloreir mais. É, não descolore mais. Não dá pra dar bom. Qual que é o tom? Eu vou passar a tinta. 1289. Então, gente, a cor ficou desse jeito. Ó, reparem. Amarelado. Reparem aqui. A emenda. Ó. E agora eu vou passar a tinta. Tá. Ai, gente, não vou aguentar. Já passou? Ui! Pausa. Queridona, o principal é você mostrar pra gente. Você passando pra poder dar meus pitacos aqui. E ensinar, pessoal. Ó. Tadinho. Olha a cara dela. Ela tá assim, ó. Enfim. Vocês viram que agora sim a raiz ficou amarela. Tá o fundo de clareamento perfeito. Só que pegou um pouco nas emendas. As emendas tá sem cor. Tá? Só Deus sabe o que tá ali. E esse é o perigo. Principalmente quando for colocar a coloração. De pegar ali e ficar uma mancha ali. Mas agora, o que você precisa fazer, queridona? Eu sei que tá ardendo. Tá com uma cara feia aí. Se bem que você é linda. Você não tem como ficar uma cara feia. Mas você ficou. Você tem que passar só na parte amarela primeiro. Passa só na partinha amarela. Quando começou a pegar a cor. Aí você desce pro resto. E dá uma leve... Sabe? Dá uma inuvadona assim. Inuvadona, inuvadona, inuvadona. Chegou no tom, você lava. Porque se pegar nessa parte, pode ser que fique estranho. Mas tô torcendo pra não pegar, tá bom? É... Continuando aqui. Ai, meu pai! Deixa eu ver se ela passou ali já. Ah, se ela não passou ainda, vai passar. Então cuidado, devagar. Vou concentrar. Vou pintar. Agora só vou voltar quando estiver pronto. Não, mas... Nossa, com a câmera ligada. Deixa a gente vendo. Assim de novo vai vir pra ontem. Um, dois, três e pude-se pronta. Olha como é que ficou esse cabelo. Isso aqui é a flick, tá, gente? É, eu ia falar, cresceu. É gummy hair? Disfarçado no look. Mas olha essa raiz, gente. Até que ficou legal, queridora. Falhou de novo, tá, Rafa? Porque não ficou do jeito que eu queria, né? Mas... Não era do jeito que você queria. Mas... A galera tá querendo chorar. Ela não chorou nunca. A galera que eu queria, né? Mas... Vai ter que ficar assim. Porque eu também não aguentei, gente. Ficar muito tempo com a tinta. Porque eu botei... Você aplica aqui, terrível, né? Só pra dar uma... Tirar foto. Você botou o quê? Só pra... A piar. Olha pra gente, queridora. Mas eu não aguentei ficar com a tinta. Porque eu também... Eu acho que eu errei. Eu botei a de trinta. Eu acho que eu tinha que ter botado o de vinte. Não sei. Começou a arder muito. Eu tive que tirar. E... Eu descolorei mais três vezes. Eu mostrei pra você aqui duas. Mas eu fiz três vezes. Só que... Mais. O tom ainda ficou assim, né? Mas... Faiu de novo, Rafa. Mas eu juro que no próximo, eu acho que vai dar certo. Mas não ficou tão ruim assim. Tipo, meu cabelo não... Né? Estragou. Tá vendo? Eu tô olhando a sua beleza, queridona. Não estragou seu cabelo mesmo. Mas se tivesse mais um pouquinho, ia cair a tudo. Verdade. É humano esse aplique seu? Mas é isso aí, gente. Me fala aí se vocês gostaram do vídeo. Manda muito pro Rafa. Rafa, eu sei que... Né? Por quê? Não foi cem por cento, né? Mas não caiu. Não ficou ruim. Igual o outro vídeo que foi... Foi um caos, né? Só Jesus na causa. Mas esse deu... Não dá minhas considerações. Calma aí. Curte o vídeo. Comenta. Diz o que vocês acharam. O que eu fiz errado. Se a tinta eu passei o tom errado. Mas eu gostei, gente, nesse tom. Eu amei também, queridona. Você é linda. Manda muito pro Rafa, gente. Quero muito que ele veja esse vídeo. Eu vi, queridona. Eu tô aqui vendo. Ó, primeira coisa. Você não precisa desse seu mega hair. Porque o seu cabelo, ele tá com um corte. Não sei se é o corte proposital. Ou ele acabou ficando assim com a quebra. Mas ele tava lindo. Tá bonito assim também. Só que você não precisa. Tá bom? Se você gosta, tudo bem. A cor do seu cabelo acabou que ficou bonito. Acabou que ficou bonito. Muita gente sai do salão assim. E até menos que assim. Tá? Agora. Você me falou que eu descolorio três vezes o seu cabelo. É muita coisa pra um cabelo longo. O longo que eu digo. Maior que o meu. Porque o meu não tem como fazer. Ele cresce, eu corto. Aí eu faço de novo. Você não pode correr esse risco de ficar retocando e o cabelo cair. Então o que eu aconselho a você agora. Eu vou repostar um vídeo explicando um esfumado que eu fiz. Que é o que? Você deixar a raizinha mais cinza. Sem marcação. Porque o seu cresceu e ficou preta a raiz. Então isso é o que te incomodou. Mas se ele fica meio esfumado, ele começa a crescer. Ele pode chegar até aqui e você não fica se incomodando. Porque vai ficar esfumado. Porque é isso que você tem que fazer agora. Porque você não pode mais descolorir esse cabelo dessa vez. Dessa forma. Por quê? Porque foi três vezes. Aqui na emenda, foi quantas vezes então? Seis. Porque foi três da outra. Três dessa. E se você descolorir de novo, quando crescer a raiz. Se pegar aqui, vai ser sete. Pode ser que caia. Entendeu? Então não dá. Se for para alguém fazer em você, milimetricamente, sem pegar, tudo bem. Mas você fazendo sem dividir certinho ainda, que fica meio tortinho assim, você passa. Não dá, querido. É melhor cuidar do cabelo. Tá bom? E alguém também me falou que tem um vídeo seu, o início, Gênesis, com você de cabelo escuro. E esse vídeo vai ao ar amanhã. Vocês querem ver, querida dona, como ela era até ela chegar nesse ponto? Tô doido para reagir a esse vídeo. Fiquei sabendo antes de gravar esse vídeo. E tô contando em primeira mão pra vocês. Então, comentem muito aqui se vocês querem ver a queridona morena e o que ela fez pra começar essa saga do loiro. E já posso dizer, queridona, que você está linda loira. Eu tenho um caderno que tem a capa, a Cristina Aguilera, que eu colei na capa. E eu vou ver se eu acho ele aqui. Se eu achar, eu venho mostrar pra vocês aqui no próximo vídeo dela. Que você tá me lembrando muito ela. Lembrando ainda, que ela parece a Aguilera. Que a Aguilera tá querendo chorar. Ela não chorou ainda, o cabelo dela. Mas ela tá me lembrando bastante. Sabe? Essa é a Aguilera. Essa também. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque o Rafi tá bom ficando por aqui. E vocês, é claro, fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!